Quando falamos de dinheiro, a gente pode então pensar em 4 perfis de pessoas que sabem lidar com o dinheiro. Este é o tema do vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se quiser, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal. Perfis então de pessoas que lidam com o dinheiro. A primeira pessoa é o gastador. Esse é um perfil de gente que é o gastador de dinheiro. Ou seja, todo o dinheiro que ele recebe, ele gasta. Então, na vida dessa pessoa, se entrar mil reais, ela vai gastar mil reais. Se ela receber um prêmio de 10 mil reais, essa pessoa vai gastar os 10 mil reais. Se ela trabalha durante o mês e recebe um salário de 5 mil reais, ela vai gastar os 5 mil reais. Então, o perfil de gastador é aquele que não pode ver dinheiro na conta corrente, na carteira. Ele tem que se livrar daquele dinheiro. Então, isso acontece. Eu já conheci pessoas assim que não poderiam, que não podiam ver dinheiro na carteira, na conta corrente. Ficavam desesperada, procuravam formas de gastar aquele dinheiro. Então, esse é o primeiro perfil de gastador. Espero que você não tenha esse perfil, né? Agora, a gente vai falar do segundo perfil, então, de gente que lida com dinheiro. Poupadores. Este é o segundo perfil, então, de pessoas que trabalham com dinheiro. Poupadores é aquela pessoa que trabalha e economiza uma certa quantidade de dinheiro. Geralmente, o poupador coloca dinheiro na poupança, embaixo do colchão, deixa guardado num cofrinho, coloca as moedinhas lá. Este é o perfil de poupador, aquela pessoa que ganha e guarda o dinheiro. Às vezes, as pessoas que poupam o dinheiro têm lá alguns nomes que dá pra ela. Sovina, mão de vaca, tio patinhas, seu nonô. Ou seja, as pessoas que guardam o dinheiro e retém com ele, né? Ficam muito próximas do dinheiro. Mas, infelizmente, são pessoas, às vezes, chamadas de sovina. E, às vezes, são mal compreendidas porque as pessoas têm que saber o que passa na cabeça delas. Pode ser que existe realmente gente nesse tipo de ser sovina, de não ajudar os outros se só pensar em guardar. Espero aí que também não seja o seu caso, porque se você está vendo esses vídeos aqui do canal, você deve estar fazendo investimentos, né? Que é um outro perfil que eu vou falar lá na frente. Então, se você é poupador, vamos tentar mudar esse seu perfil para investidor, que vai ser o outro perfil que eu vou falar daqui a pouco. Desligados. Então, o desligado é a pessoa que diz que não está nem aí para o dinheiro. É a pessoa que diz, ah, não ligo para dinheiro se eu tiver tudo bem, se eu não tiver tudo bem também. Então, são os desligados, não se importam com o dinheiro. Para essas pessoas é difícil o dinheiro chegar até elas, porque se elas não se importam, não dão valor, não estão nem aí. O universo, ele te dá aquilo que você pede. Se você diz que não liga para dinheiro, para que o dinheiro vai entrar na sua vida? Não vai. Então, para os desligados, às vezes eles têm, às vezes não têm, levam a vida como eles acham que deve ser, deixam a vida levar eles e não correm atrás do dinheiro, não trabalham pelo dinheiro e não se esforçam para ter dinheiro. Mas para que ter dinheiro? Para você fazer aquilo que você quer, para você ter liberdade e para você viajar. Então, dinheiro é importante. Tente passar um dia na sua vida sem falar de dinheiro. Combine com alguém, com a sua esposa, com o seu colega de trabalho, hoje a gente vai conversar, mas em nenhum momento nós vamos falar de dinheiro. Você vai ver que é impossível. Não tem como a gente viver sem conversar sobre dinheiro, porque ele é muito importante na nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, não tem como a gente não falar de dinheiro, um assunto importantíssimo. Agora chegamos, então, aos investidores. Investidores são as pessoas que sabem colocar o dinheiro para trabalhar para elas. O investidor é a pessoa que faz renda passiva, que ganha dinheiro com o dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha, porque você investindo é assim. Você consegue ganhar dinheiro com o seu dinheiro através de investimentos e através dos juros compostos, né? E existe várias formas de você ganhar dinheiro com investimento. Você pode colocar na renda fixa, na renda variável. Aí é ligado a mais ao perfil das pessoas. Tem gente que tem aversão à perda, então não suporta ver o patrimônio diminuindo, mesmo que seja em momentos ali de oscilações da bolsa de valores. Então, o investidor de renda fixa vai deixar o dinheiro aonde rende menos, mas rende sempre. O investidor mais agressivo vai partir para as ações e fundos imobiliários, que tem oscilações, mas a quantidade de ganho é muito maior. Quando você se torna sócio de uma empresa, adquirindo ações de uma empresa, por exemplo, a WEG, que é do setor de energia elétrica, não tem limites para o ganho, mas também não tem limites para a perda. Dificilmente, então, você vai pensar em colocar o seu dinheiro para perder. Ninguém quer perder dinheiro, né? Quando você investe em ações de uma boa empresa, que você escolhe, você se torna sócio e você quer ganhar. Então, não tem limites para o ganho. Você pode ganhar muito através das ações. Fundos imobiliários também. Você investe, basicamente, em imóveis, né? E você sabe, mais ou menos, que você vai receber todos os meses proventos. Também não tem limite para você receber. Se acontecer algo no fundo imobiliário, se vender em prédios e eles redistribuírem o dinheiro para, então, os cotistas, você sempre vai ganhar mais. Então, a chance de você ganhar é muito, né? Então, você não tem limites para ganho. Agora, se você não quer ser investidor, infelizmente, você vai viver como 90%, mais de 90% da população brasileira que vive apenas com o seu trabalho, né? Se para de trabalhar, para de ter dinheiro, para de ter rendimentos. Investidor, não. Se ele para de trabalhar, para de investir, o que ele já investiu continua dando frutos. Então, vamos mudar o seu perfil de gastador, de poupador e de quem não está nem aí para um perfil de investidor. Comece neste caminho que você vai ver que é muito bom e é muito legal. Estou aqui para te ajudar e passo aqui algumas coisas que aplico na minha vida para que sirva para a sua vida. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha e eu te vejo na próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí